Fala galera do Youtube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer On Far Cry 3 Como é que é o nome da missão antes de eu entrar? Dever Defy Você deveria ver os últimos quatro que eu me ajudava Você vê onde estou? Isto é o próximo que eu vou chegar na isla Não é saudável Mas se você está correndo, você pode me pegar algumas coisas Onde está a disparação? Para você, cara Quando os piratas roubam meu bar, eles roubam algumas coisas valentíssimas Eu só quero três deles Eu conheço esses caras, eu conheço onde eles estão Eu vou te mostrar Os primeiros caras, sempre fracos Você pode pegar meu papá's wristwatch do seu ass e ele nunca acorda Mas não se preocupe Não se preocupe, ele não está no seu ass O próximo cara, ele roubou Ele roubou com os caras dos caras Ele tem a minha mamãe O terceiro cara Ele é louco Cuidado por ele Ele tem o meu fio de fio Ele tem um rodado de rose Idiots usando ele para matar as pessoas Eu vou ver se eu posso voltar Boa sorte Vamos lá Qual é o preço? Muito Muito Você faz trade em vez de Você gosta de poker? Os caras lá, eles são os caras Vem todo meu dinheiro Eu quero fazer eles pagar Como? Eu quero os meus 300 dólares Eu quero fazer eles chorar Você faz eles chorar Então eu te dou um velho Eu quero fazer eles Eu quero ir Sim Ganhar Eu vou fazer eles E aí E aí E aí Fica Tenta Eu vou chamar, vou chamar. 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 Eu 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 vou chamar? Você fez eles chorar como pequenas garotas? Sim, eu ganhei. Bom trabalho! Agora eu vou voltar e lutar eles! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?